Música Bom avião, bem? Bom avião, bem? Salve tropa! Hoje estamos aqui para um trilhão que é simplesmente um dos melhores que eu já fiz na vida Em Arabutã, Santa Catarina É a trilha da cuca, galera Se liga a quantia de moto que tem aí, galera Vai andar aí o DKTM E o desconto de CRF 230 Estou por ti, cebolie, mô? Bora, então Vamos se larga agora É a largada automática Vamos lá Tchau 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 Vamos lá. 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 Viu? Você está gravando, eu não sei, porque hoje é o primeiro teste com a tela atrás. Vamos lá. 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 Não consegue, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.